Ribeirão das Neves é sempre o primeiro rodeio show aqui, né? Rodeirão. Hoje é dia de festa aqui no Campo de Bola de Prato. Começando com o Chama Chuva. Qual o trabalho? O que você espera hoje em Ribeirão das Neves? Você foi convidado e a casa está cheia. Ribeirão das Neves te abraça e te deseja felicidade. Um bom show! Olá, muito obrigado. Para nós do Chama Chuva é uma alegria imensa participar de eventos assim que envolvem a comunidade. A gente sabe da importância desse abraço das pessoas do governo de frente com a comunidade. Então a gente apoia eventos assim. Por isso que a gente está aqui. A gente espera só alegria, sorriso no rosto, muita paz, todo mundo curtindo, numa boa. É isso aí. Beijo do Mozão, um abraço para o Chama. Ô, Mozão, o que o Chama Chuva hoje vai trazer para aqueles que estão assistindo a Rádio Imperatriz, acompanhando o Flash, que é o que está acompanhando para o Facebook, a rede de rádio internacional da Rádio Imperatriz. Fala um pouco. O que você espera esse público de me assistir naqueles momentos? Então, a gente está trazendo as coisas que a gente costumava fazer há 25 anos atrás, 24 anos atrás, na nossa base, que é o Corro Pé de Serra, inovando com muita coragem. E a gente espera que vocês correspondam, porque a gente está dando muito carinho. É isso aí. Agora, vamos falar de verdade. Hoje o Brasil vive um momento muito fácil para a cultura. Vivemos quatro anos sem investimento na cultura. E hoje o Brasil recebe investimento. O que você acha sobre isso, em um governo federal apoiar investimento na cultura? Cara, parece até que a gente acordou de um pesadelo, né? Isso é muito bom, apesar do que ainda temos muito que melhorar. Então, quando chega, pelo menos uma palavra de incentivo, as pessoas já se sentem abraçadas. Quando você não tem incentivo, não tem nem a palavra, nem o abraço, é ruim, né? A gente está vivendo um momento de voltar a ter um olhar diferenciado para a cultura. Então, isso é bom para criançados, adolescentes, produtores culturais, regionais, começarem a entender como que funciona o mecanismo da cultura. Se inteirarem, estudarem, não acharem que é só para os grandes, não. Porque é para todo mundo. Tem que estudar, tem que batalhar. Está disponível e acessível para quem quiser fazer. A gente só fica muito feliz, porque o Xamanchuva está inserido nisso, né? Agora, uma perguntinha, não, não, vou te pedir. Tem algum projeto novo, tem alguma música Inésio do Xamanchuva hoje aqui, Inésio? Tem, tem sim. A gente acabou de lançar a música Pra Namorar, tem o videoclipe da música, está no YouTube. Quem quiser assistir, é só procurar o Xamanchuva no YouTube. E a música Pra Namorar, é uma música que está encantando todo mundo. Pode usar até no Dia dos Namorados, quem sabe? Dá uma ouvida lá que você vai gostar. Olha, vou baixar essa música, colocar na grada, na Rádio Imperatriz, e vai tocar pelo menos três vezes no dia. Vocês podem ligar aqui no 980-16-16-03. Agora, uma expectativa. Cantar num campo de futebol, um campo de terra que merece uma grama sintética, e cantar num lugar tão bacana que é o Ribeirão das Défricas, é inédito? Não, não é inédito, não. Ainda mais nessa época de São João, a gente faz bastante festas assim. Mas tem um prazer melhor, assim. É uma nostalgia gostosa. Porque nós somos moleques criados em campo de futebol também, né? Vamos pegar aqui a produção. E a gente gosta dessa onda de misturar o esporte com a arte, né? Porque o esporte é a arte. E caminham junto, lado a lado. Então, assim, a expectativa pra tocar num lugar desse é sempre muito boa e diferente. Olha, a Rádio Imperatriz te agradece, deseja você sucesso. E se for da vontade de Papai do Céu, você volta várias vezes aqui, não só em Ribeirão das Défricas, mas em toda a região metropolitana. E que o Chama Chuba seja um sucesso aqui em todas as rádios nacionais, no Brasil e no mundo. Deseja você sucesso. E levanta, rapaziada, de Ribeirão das Défricas, o povo que de Né precisa. Recebido, meu amigo. Assim seja pra nós todos. Obrigado. Tá certo. Repórter Rubens e Umes falando para a Rádio Imperatriz.